Antes do início dessas chuvas intensas no estado, os produtores de arroz já tinham colhido mais de 83% da produção. E toda produção com qualidade de grãos, viável. E também cabe nós lembrarmos que o Brasil é o maior produtor de arroz fora do continente asiático. E como eu comentei, nós vamos ter uma redução, sim, porque nós colhemos, foi colhido 84,3% até o momento das enchentes do arroz no Rio Grande do Sul. Então, a estimativa é de uma perda, como você disse, bem de 680 mil a 1 milhão de toneladas. Contudo, outras regiões do Brasil, como eu acabei de citar, regiões do Centro-Oeste, principalmente Goiânia, Goiás, né, desculpa, Goiás aumentou 58% a produção de arroz. Então, nós estamos também passando por uma extensão da área de arroz e da produção cultivada. De acordo com o presidente da Federação das Associações dos Arrozeiros no Brasil, no Rio Grande do Sul, Federa Arroz, ele está soltando reportagens, né, sempre agora inéditas, e não há motivo para pânico. Música Música Música